Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia que a gente começa assim sorrindo, afinal, furacão joga, é dia de Atlético, eu peço e faço convite. Venham comigo, vídeo agora 6 da manhã, vídeo 11 da manhã também, e a live começa 1 da tarde pro jogo só às 5. Então vocês querem conteúdo? Eu vou dar conteúdo pra vocês. Vem comigo, vamos falar desse Atlético Ceará, mas antes da gente começar esta verdadeira maratona, a gente precisa falar de Evolução Pisos, empresa parceiríssima aqui do canal. Então se você está buscando alguma reforma no seu ambiente, eu deixo muito claro, porque não é uma reforma só no piso, sabe? Torcedor do Atlético que é taxado de ser beneficiado pela grama sintética da Arena da Baixada sabe que o piso realmente faz diferença, então muda o ambiente, muda o contexto, ou do seu negócio, ou da sua casa. Então Evolução Pisos é uma boa dica pra você e você que também está buscando alguma resolução nesse mercado imobiliário. Wagner Luiz Guimarães, nosso corretor e consultor imobiliário, porque ele não faz só corretagem, ele te ajuda de diversas maneiras nesse mercado que é chato, cara. Eu estou me mudando aqui de casa e, puta, tudo que eu queria é ter o Wagner aqui em Niterói. Então entra em contato com ele, beleza? Está tudo aqui embaixo na descrição, deixando bem claro. Sigam lá eles nas redes sociais também. Trato Wagner contra o pessoal da Evolução Pisos. Mas vamos falar do jogo, cara, porque eu acho que é um jogo que ano passado tinha um contexto um pouquinho diferente, mas era um jogo que na temporada passada prometia muito pra essa temporada. Então era um jogo que causou expectativa na temporada passada, mas que também... Você olhava pra Ceará, você olhava pra Atlético e pensava, cara, esses times estão desempenhando futebol tal, estão na briga tal, afinal, Atlético e Ceará têm histórias distintas, têm processos distintos, têm projetos distintos. Mesmo o Atlético sendo uma inspiração pro Ceará, isso já foi dito por diretores do clube cearense, então todo respeito ao Ceará, à instituição, à torcida do Ceará, Eu sei que eu tenho alguns inscritos, torcedores do Vozão, então forte abraço, mas o projeto do Atlético, essa estruturação mais profissional do Atlético começou na década de 90. Se a gente for olhar outros clubes, e o Ceará é um desses que busca essa profissionalização, busca essa melhora, entende que o futebol brasileiro realmente precisa de uma reforma em geral pra você não ter um domínio dos que os clubes ou as federações sempre querem privilegiar, você precisa dessa profissionalização. E temporada passada a gente viu um Ceará brigando por uma pré-libertadores, o Ceará deu uma queda nas últimas rodadas, mas teve um momento ali que a gente via o Vina jogando muito, a gente via o Clebão sendo um atacante, a gente via o Lima, a gente via o Léo Chu, a gente via a dupla de volantes voando com o Sobral e com o Fabinho, a gente entendia, cara, esse time vai brigar até o final. Faltou um pouquinho de combustível, o que a diretoria do Ceará fez, diferente da diretoria do Atlético, afirma isso é um vídeo comparativo, se reforçou demais. A diretoria do Atlético fez reforços pontuais. Óbvio, você tem, por exemplo, o retorno de um Mícolas. Não é propriamente dito um reforço, mas acaba sendo um reforço. Só que o Ceará contratou demais. É óbvio que é fácil falar isso agora, a gente está fazendo uma análise num momento mais avançado da temporada. Eu mesmo cheguei a ficar em alguns momentos com inveja do mercado que o Ceará fazia, o mercado de um Jorginho que saiu propriamente do Atlético, de um Messias, de um Steven Mendoza, de um Jael, de um Ione Gonzalez. Jogadores que tinham tudo para elevar o nível do jogo do Ceará. Enquanto o Atlético é mais precavido, né? Enquanto o Atlético é mais cauteloso. O Atlético aposta em Babi, Marcinho e Terence. Levando em consideração que nem a Ceará nem o Atlético se classificaram para a Libertadores, né? Então eram times que estavam na mesma briga temporada passada. Eram times que começaram a temporada com as mesmas brigas. Que era se classificar na Copa Sul-Americana e se estabelecer ali nas competições locais. O Ceará começa o ano melhor que o Atlético. Se a gente for pegar desempenho e até mesmo resultado. O Ceará começa o ano empolgando. Só que o projeto do Atlético, o futebol do Atlético, ele faz um movimento assim, ó. De crescimento. Enquanto o Ceará desce. O Ceará sentiu muito as perdas do título cearense para o Fortaleza e da Copa do Nordeste para o Bahia. Ao meu ver, né? Eu estou de longe assim, mas ao meu ver, a perda desses campeonatos que o Ceará meio que considerava que era o favorito bateu muito ali no elenco, bateu muito na comissão técnica. Óbvio, é complicado mesmo. Enquanto o Atlético ainda não teve nenhuma grande decepção na temporada. O Atlético está vivo em todas as competições ainda. Até mesmo o Paranaense, que não acabou, o Atlético está vivo. Mas, agora falando, eu acho que é de um ponto preponderante dentro dessa história toda, eu acho que o futebol exige calma, ele exige processo. Eu acho que os dois clubes entendem muito bem isso, sabe? Os dois clubes buscam processos bem-sucedidos. De estruturação financeira, de estruturação a nível de mercado, sabe? O Ceará trazer um Messias que estava sendo disputado, o Ceará trazer um Mendoza, Se o Ceará trazer alguns jogadores ali e conseguir manter o Vina, que foi um dos melhores meio-campistas do último campeonato brasileiro, é um indicativo. A questão é, eu acho que o Ceará, diferente do Atlético, buscou dar um salto maior que a perna. O Ceará pensou numa mudança estrutural dentro de campo, porque o Ceará e o Atlético tinham jogos reativos temporada passada, né? Se a gente for levar em consideração, eram dois times que esperavam para depois atacar e eram extremamente mortais nesses contra-ataques, nessa estratégia de jogo. Só que os dois buscavam protagonismo nessa temporada. O Ceará buscava um protagonismo mais imediato, até conseguiu, só que foi caindo. Por que você sustentar esse salto? Eu não estou falando um salto de qualidade, mas eu estou falando um salto na sua perspectiva ofensiva. Cara, eu quero ter mais a bola, eu quero ter mais armas no jogo, eu contratei mais gente, eu preciso ter. Não é assim que as coisas acontecem. Por isso que eu gosto do processo do Atlético, sabe? O Atlético que começou tímido nas principais competições, um Atlético que vai evoluindo, vai crescendo, vai vendo a evolução de cada jogador. Porque existiram algumas mudanças, óbvias, no próprio time do Atlético. E a gente já fez vídeo falando sobre isso. Como o time que começa a temporada, dificilmente vai ser igual ao que o time que termina a temporada. Então se o Carlos Eduardo e o Renato Kaiser, que terminam com muita moral o Campeonato Brasileiro do ano passado, fazendo uma boa dupla de ataque, hoje eles são reservas questionadíssimas. Afinal, o Babi e o Vitinho tomaram a vaga e está tudo certo. Sabe? Você tem a chegada de um Teranjo, você tem a evolução de um Richard, você tem a evolução de um Abner, você tem a chegada de um Marcinho, depois da saída do Jonathan, que mantém ali um lateral com o estruturador. Então as coisas foram se encaixando aos poucos. E obviamente, o time que só ganhava de 1x0 e tinha o seu principal ponto, uma estrutura defensiva, foi evoluindo numa estrutura ofensiva. Hoje a gente vê o Atlético que em alguns jogos consegue 16, 17, 20 finalizações ao gol, acertar 5, 6, 7, 8 vezes ao gol. Algo impensado no primeiro momento da temporada. Mas é o que eu bato na tecla aqui com vocês. Processo. Não adianta o salto maior que a perna. Às vezes a torcida do Atlético fica muito ansiosa por grandes reforços, por nomes que cheguem e joguem. Óbvio que é ótimo. A gente tá vendo aí com o Teranzi, a gente tá vendo aí com o Babi. É maravilhoso você ter um nome que chega e já dê uma resposta. Maravilhoso, incrível. Só que não adianta você mudar uma estrutura, sabe? O Atlético sofreu isso de 2019 pra 2020. Você teve 16 saídas. 16 saídas. E a partir daí, você queria jogar o mesmo jogo do que a equipe de 2019 jogava. Óbvio que não ia conseguir. Óbvio que não ia conseguir. E sabe qual é o nome disso que a gente tanto bate na tecla? Contexto. O contexto muda. A estratégia... Não sei se vai mudar necessariamente. O Ceará precisou fazer essa mudança muito rápido. Não deu conta. E hoje a gente vê que é um time que empata muito. É um time que não consegue ser protagonista. Se a gente for levar em consideração os jogos só do Castelão. Só os jogos do Castelão. O Ceará teve menos bola que Galo. O Ceará teve menos bola que... Bola que eu digo posse de bola. Que São Paulo. Que Grêmio. Que Grêmio eu tô em dúvida. Mas Galo e São Paulo certamente. Fora de casa é um time que realmente mantém uma estrutura da temporada passada. Sabe? Agora, depois de uma ruptura muito grande que teve, tá tendo que recuperar. Enquanto o Atlético foi de degrauzinho em degrauzinho, as coisas vão acontecendo naturalmente. Óbvio. Não tô falando que o Ceará é uma merda de time. Nem que o Atlético é o melhor time do mundo. O Ceará pode golear o Atlético. Acho que o Ceará pode terminar muito na frente do Atlético. Mas é uma constatação desse momento. E é algo que o futebol brasileiro, ele precisa ter mais, sabe? E eu nem tô criticando o projeto do Ceará. Mas o futebol brasileiro precisa ter mais paciência. Inclusive, é louvável. Depois de tantos tropeços. Eliminação na Sul-Americana. Eliminação. Perda do título da Copa do Nordeste do Cearense. Começo oscilante no Campeonato Brasileiro. A diretoria do Ceará mantém o Guto. Eu acho, puta, louvável demais. Mas também eu acho louvável demais o acerto da diretoria do Atlético. Em manter o trabalho. Manter os profissionais. Sabe? Então, no final das contas, um detalhe pode afetar muito todo o restante da sua temporada. E deixa claro, né? Que algo que se fala muito nos começos de temporada são nítidos e cristalinos. Planejamento é muito importante. Planejamento é muito importante. Seu planejamento financeiro pode ser bom, mas o de mercado não é. Ou o planejamento de mercado é. Ou dentro do campo não é. Num clube de futebol se tem muito detalhe. Se tem muito detalhe. E hoje, 17 de setembro de 2021, eu vejo o Atlético conseguindo controlar e ter domínio mais dos detalhes. E teve um planejamento melhor do que o Ceará. Óbvio, é uma avaliação de hoje. As coisas podem mudar.